As redes sociais podem ser uma excelente ferramenta para as empresas chamarem a atenção dos clientes e até mesmo conquistar novos clientes. Mas nem sempre tem profissionais qualificados para isso. E aí acabam cometendo gafes. Sobre esse assunto eu converso com o Randy Fusieger, que é analista de mídias sociais aqui da Unicez Omar. Tudo bem, Randy? Olá, Elane. Tudo bem? E você? Obrigado pelo convite. A gente que agradece só vindo aqui. Bom, essa coisa de redes sociais, mídias sociais, é um tema que ou dá tudo certo ou pode dar muito errado, né? As mídias digitais ou os canais sociais que a gente chama, a gente brinca e a gente fala que é uma terra de ninguém. Então você pode acertar a todo momento, você pode errar a todo momento, ou alguma estratégia sua pode dar muito certo, viralizar e transformar o seu produto, serviço, negócio em algo que gera amor, gera reconhecimento nas mídias, ou como você pode errar, talvez sem a intenção, mas na hora que você vê, você planejou tudo certinho, bonitinho, olhou e falou, opa, eu acho que eu deveria ter mexido diferente. Agora, um dos principais problemas, a gente pode dizer que é a falta de um profissional qualificado cuidando das redes sociais? Ah, sem sombra de dúvidas. As mídias digitais, elas vêm como uma profissão muito nova. Então, com o advento da internet, que também não tem muito tempo, mas a transformação da internet em utilitarismo, em venda e relacionamento mesmo, transforma esse cenário. E muitos profissionais têm uma certa dificuldade, porque eles não entendem o cenário técnico e operacional, porque você tem que ter todo esse conhecimento técnico e operacional das ferramentas, mas você não pode esquecer que você conversa com pessoas. Então é uma comunicação humana para humanos. Então você tem que se aproximar e transformar, e o público hoje é muito mais exigente. Então, com a exigência desse público, novas tendências surgem, mas não há uma receita de bolo. A gente diz que o profissional qualificado não é aquele que sabe fazer a receita do bolo, mas é o que se adequa a todas as novidades. Inovador, criativo. Muito criativo, inovador, e as novidades que surgem a cada mês ou a cada dia. A gente pode dizer, assim, para o pessoal que não conhece muito em casa, que tudo hoje tem um relatório para se acompanhar, do horário que as pessoas mais acessam, o Facebook oferece isso, então, assim, é uma coisa que não é feita aleatoriamente. Não, não, não. Muita coisa dá certo porque a gente analisa tudo o que há por trás. Algumas empresas fornecem isso, igual você falou, o próprio Facebook, as outras mídias digitais também, e é ideal acompanhar essa tendência da parte operacional, porque eu posso ter um conteúdo legal, mas atingir menos pessoas se eu publicar ele num horário que não é tão bom para mim. Então, a questão de não ser algo muito mecânico e muito pronto é você olhar e falar, a minha empresa ou a minha página ou o meu negócio não é igual o do outro. Então, eu não posso, talvez, me basear nisso, porque eu tenho que ter conteúdo, análise e operação do meu, sabendo qual é o meu horário de publicação legal, sabendo o meu relacionamento, qual é o meu público-alvo, quem eu quero atingir, a chance de dar erro é bem menor. Legal. E, assim, a gente está falando de conhecimento, de inovação, de criatividade. Você falou que o público está muito exigente, então você tem que, de alguma forma, tentar sempre surpreender, né? Exato. E, às vezes, essas surpresas são extremamente positivas, mas a gente analisa do seguinte ponto, a gente fala que a questão do compre, 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 principalmente nas mídias digitais, ela satura um pouco, porque a pessoa compra experiência. Hoje, nós vendemos experiências, compramos experiências, e é isso que nós gostamos, né? Nós, enquanto operadores dessa profissão também, mas até próprio como consumidores, né? A gente consegue desassociar essa visão e verificar que, olha, o que eu gostaria de comprar é o que eu estou vendendo? Então, você analisa desse ponto, começa a partir desse pressuposto, e olha que a maquinação disso hoje é muito mais complicada, porque você gosta de pensar que uma empresa é uma pessoa. Então, você gosta de pensar que uma empresa é sua amiga, você gosta de consumir um produto que é legal para você. E, a partir do momento que esse produto é legal para você, a empresa, consequentemente, precisa ser também. Legal. Para o pessoal em casa entender também sobre isso, o que é essa experiência? É assim, algumas páginas realmente são inovadoras e trazem isso para a gente, mas eu acho que a experiência é você entender que aquilo não é um amontoado de números, né? Por trás de uma página e por trás da própria empresa, a gestão dessa empresa é feita por pessoas. A gente pode dizer, por exemplo, que assim, não é só me empurrar um produto. Exatamente. Não é só empurrar um produto porque, tecnicamente, você tem vários produtos do mesmo segmento. É aí que nós chamamos da concorrência. E o que destaca o meu produto da concorrência não é só a qualidade. Porque eu posso ter um produto de altíssima qualidade, mas não saber vender ele porque eu não ofereço uma experiência para o consumidor. E, às vezes, eu posso ter um produto que é complicado dizer isso, mas não tem uma qualidade igual a de grandes marcas, mas que satisfaz o público pelo produto ofertar uma solução para a pessoa que é legal, mas pela empresa trabalhar em cima de eu estou vendendo além desse produto para você a minha experiência. Então, está saindo da minha casa para a sua casa. Tem um pouco a ver também com o atendimento, quando a gente vai numa loja, por exemplo, é bem atendida, é isso? Exatamente. A diferença é que, assim, a loja, nas mídias digitais, na própria internet, é a nossa casa. Então, eu posso ir numa loja de departamento de dentro da minha sala, visitar um mercado de dentro do meu quarto. Então, a experiência é a mesma. O que muda é o meio de comunicar, eu estou conversando com pessoas ainda, porém, por um meio diferente, que é a internet, mas a ideia é essa, eu vou no mercado, eu gosto de ser bem atendido, é a mesma coisa na internet. Bom, para a gente encerrar aquela pergunta que todo mundo sempre quer saber em situação de crise, né? Porque todo mundo fala o que é na internet. Exato. Hoje a gente tem a mistura entre liberdade de expressão, às vezes discurso de ódio, algumas opiniões, então a gente tem que saber mensurar isso, né? Existem políticas que as empresas determinam e cada empresa é legal que tenha uma, na verdade, de como nós tratamos isso, né? As pessoas falarem talvez o que quiserem na internet, a gente não consegue segurar, mas como a gente lida com isso... Como reage, se reage, né? Se reagimos e como reagimos, isso parte da gente. A gente precisa ter um manual, ter um direcionamento e uma diretriz para falar como que a gente vai trabalhar com isso após o recebimento dessa sugestão, dessa crítica, desse elogio, não fugindo do posicionamento da empresa, seguindo os preceitos, mas transformando isso em talvez oportunidade, porque algumas críticas viram oportunidade, mas é olhar e analisar, olha, eu tenho uma crise e eu preciso resolver isso de alguma maneira. Profissional qualificado sempre vai ajudar, né? Profissional qualificado sempre vai ajudar. Legal, Andy, obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Imagina.